Cristina Ferreira estreou-se na CIC no dia 7 de janeiro e, contas feitas, assinala esta quinta-feira, 24 de fevereiro, 50 emissões do Programas. Contando com o Domingo Especial, no dia 24 de fevereiro, até agora, o programa da Cristina ganhou a todos os dias as audiências. Desde que regressou ao pequeno ecrã, no início do ano, a estrela da CIC tem apostado em o case sempre irreverentes. Cristina Ferreira passeia pelo estúdio de 500 metros quadrados com os mais variados visuais, desde calças e blazerça, a vestidos desvoaçantes, até a calças de granga. Alguns adorados, outros obiados. Alguns reclutas de cor, outros mais discretos. Cristina Ferreira usou mais do que um look em vários programas em alguns programas, Cristina Ferreira usou mais do que um look. Aconteceu no dia em que falaram sobre os Oscars e também decidiu vestir-se como a carreira sério Sexo e a Cidade. Pode mesmo dizer-se que a apresentadora tem estado imparável no que toca ao guarda-roupa e prova disso é esta galeria. Ao longo destas 50 emissões houve look-as para todos os gostos. Procurra a galeria e diga-nos qual é o seu favorito. Procurra a galeria e diga-nos qual é o seu favorito.